A menina cantou. O que você achou da menina? Canta muito bem. Não ficou assustada? Fiquei. Então quer parar? Não. Levar? Não. Não? Não. Vai cantar mesmo? Vou. Se cantar, perdeu direito. Dá pra falar mais baixo aí? Os caras tão chorando ali. Produção chorando, Cris quase chorou, a Vanessa. O outro nem tirou o óculos, porque as lágrimas estavam correndo ali. Só quem não chora, que é o Zé Messias. Ele não chora. O que você vai cantar? Meu mundo é nada mais do Guilherme Arantes. Meu mundo? De nada mais. Do Guilherme Arantes? A música é forte, hein? Quando eu fui... Essa daí? Você tem certeza? Sim, certeza. Quando eu... Essa daí? Essa. Você tem certeza? Tenho. Quando eu... Essa? Essa. Maestro Música. Quando eu fui ferido e tudo mudou, as verdades que eu sabia. Só sobraram restos, eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudada. Eu que tinha tudo, hoje estou mudando. Eu queria ter tudo, hoje estou mudando. Eu queria tanto estar, no escuro do meu quarto. A meia-noite, a meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou tão certo se ainda vou sorrir sem o trago de amargura. Ah, como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. A meia-noite, a meia-luz, sonhando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, a meia-noite, a meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, a meia-noite, a meia-luz, pensando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, a meia-noite, a meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Obrigada. O que você achou? Vim cantando. Você cantando, o que você achou? O meu coração disse que eu fui bem. Agora você imagina assim, bom, não ganhei os 100 mil, não vou levar, mas vou disputar com ela. Será que eu já ganhei dela? Ou, o que vai acontecer? Agora é que você vai ver, senta lá. Você pensou que já tinha se livrado. Vem aí!